Boa noite, vizinhos! Não sei... Eu sei que o pessoal voltou que eu jogasse Lufia... Por motivos... Enfim, a galera quer que eu me foda em Lufia... Na Nessite Cave, que eu não pretendo fazer, mas tudo bem... Mas eu não estou jogando Lufia porque... Meu save teve um problema, eu não quero começar do início... Aí eu vou ver se eu consigo resgatar de uma maneira... Se eu conseguir, ótimo! Se eu não conseguir... Aí eu vou jogar em OFF para depois jogar Lufia... E uma hora eu fiz 5 histórias... Essas são coisas... Essas são inicias para ver você bem curtinhas... Vá embora, não! Não! Não mandei você subir! Vá na frente! Vá na frente! Eu também tenho um bichinho... Não! Ah... O que é isso? Ah, acho que é porque tem um fruto aqui ainda Pronto, é isso, é porque ele já está cultivando frutinhas, então não vou dar nada para ele agora não Deixa eu ver se ele está nas frutinhas para mim O que é isso? 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 Eu acho que é só problema. Outra coisa escondida, vou abrir um outro mapa. Tchau, chimpas. O que? 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 Eu já sei alguma coisa que eu pego pra pague. Calma, calma. Todas as dores do mundo irão sonhar. Mas dói! Tudo está em sua mente. Alguém me ajude! Não me dá, estou lá. E aí, Hyoga! Inclusive o caso de você fazer uma coisa assombrada, não sabe de nada? E aqui o caso de você fazer uma coisa assombrada, eu não vou te dar uma coisa assombrada. Fuça aberta. Mas o jogo parece que vocêивается assombrado, mas isso precisa de champagne. Não é ahnol. Você significa um lugar. Não existe nenhuma coisa assombrada. Eu posso ter uma coisa assombrada, então... Não é exatamente o melhor exemplo do mundo. Minha barriquinha dói! Não tire minhas fogas! Pega! Ai, esse move? Oh! Au! Eu tinha esse pai interno. Espere. Você quer reviver seu amor perterificado? É, mas... Você é um chato! Agora ele fugiu. Eu não quero machucar ninguém. Por que você não pode fazer ninguém? Você é muito macio. Eu sei que a ideia não é macio, mas... Fica mais engraçado. Vamos lá! O mapa é livre. As coisas não ficam nos mesmos lugares. É um sistema de quests. Você vai trigando quests e fazendo. Não tem uma história linear. Tem algumas histórias chaves que levam a um final. Deixa eu ver o que é mais assim de... Assim... Genericamente falando, eu acho que é o jogo mais complicado do que ele deveria ser. Qualquer coisa que você pode fazer. A questão de sistemas dele. Coisas que você pode fazer. Ele é um pouquinho demasiado complicado do que o que é necessário. Mas... AHHHH! Que saco! Libera a porra da passagem! Libera a porra da passagem! O que você vai fazer? É, porque eu vou... Quando eu vou achar o mapa muito, vocês vão... Eu vou explicar novamente como é que é. É, porque eu já vi a segunda live de Legend of Mana, na verdade. Eu já expliquei tudo isso na live 1. Eu acho. A gente tá tendo que eu não livei esse jogo que eu não lembro What? Um crime! A vítima é uma freira Ah, não tem ferimentos Ei, você! Não toque no pôr Eu estou vivo Oh, desculpa Oh, problema Eu toci meu joelho Quando o Splatolim matei ele É, mas é Sim, pode ser, pode ser que sim Ela se disfarçou com o Splatolim O que ela quer? Drogas! Sandra! Ah, é, Sandra Ouch Pra quem jogou Eu acho que o jogo que dá pra lembrar mais ou menos É os jogos da série Saga Frontier Rapaz, eu não gostava dos jogos da série Saga Frontier Viver... Eu vou dar um print nisso porque essa é a melhor frase do mundo O que se passou por Romain É o que vai me fazer Aí udah Tô Com licença É Com licença Mostra É Onde vai Vai estar por aqui!! Eu vou encerrar. Entendeu? Não vou embora para trazer o menor lugar! Eu vou encontrar aqui. Um burro-de-se no botão. Eu vou arragar o meu b 검 main. Então eu vou prayers, mas eu vou enfriar. Eu vou ajudar quando eu partido um chico de botão com descer. CToca! O que você quer dizer que em sua maneira? O que você quer dizer que era um burro para não pôr para não ter awera? Apenas um burro pela terceira. Ah, que saco! Eu sei que a final da quest é aqui. Eu não gosto dessa quest, mas... Pelo menos uma quest grande. A introdução dela é nesse aqui. Na verdade, já começou, mas essa aqui é a segunda parte. Que é a quest do povo dos Jumis. Olha! Olha! Acho que eu pegarei o Popo Boogie. Vamos lá! Não vou fazer isso. Você não quer? Você volta com sua mão de gel? Ei, você sabe onde eu já estou? Boa pergunta. Não me provoque. Moço, você não quer? Posso pegar o Popo Boogie? Tudo bem. Não sei qual é que vai afetar sua namorada, ou se pode afetar sua namorada, não é? Não quero ter frente na vida de ninguém. Eu não quero ninguém ter frente na minha. É justo! Deixe em paz. Vamo cá. As pedras que perdem seu brilho devem ser punidas! Hã? 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 Porra! Como se atreve? Chegue mais perto e eu matarei ele. Faça o que eu digo e não machucarei seu núcleo. O que você quer? Quero ver lágrimas! Chore como uma criança e peça por sua vida! E aí? Cadê seus lágrimas? Mas eu não posso. Que pena. Adeus, Cavaleiro Rubi. Os povos do Júmia, eles têm pedras como os núcleos que deixam eles vivos. Oh, não! Eu estou levantando a chama da Esperança. Atende! Oh, não! Puxa que era o credor me ligando atendamente por domingo! It's time to escape! Eu não tenho nada com isso. Desejo as antigas esse chapéu esquisito. Foi uma fera. Me estupro que eu estou indo atrás de um Sproutling. Pai. Um. Tchau. 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 Pois é, mas não do que de nada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quando eu vou dar um pouco mais rápido no fim de semana, eu vou poder ter a próxima. A sede de quem eu falo, eu não vou fazer isso. E aí eu vou colocar a sede de um pouco mais rápido. E aí, por favor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu posso fazer isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. E aí... Vai, Grand Story. Puta que pariu! Mas é tudo legal pra me perder em floresta! Agora eu vou morrer! Ah, isso não é um na foda! Eu vou morrer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, eu acho que vai. Tchau, tchau. Tchau. Acho que eu cueste com as fadas também, mas eu não lembro aqui. Tchau. Que alabara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, 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 caralho, nunca morri nesse jogo A volta da tela. Nunca morri nesse jogo, eu nem sabia como era isso. Tô falando que eu vou ter um forte, um arco, um arco, um arco, um arco, um arco, um arco, um arco. Ai, que graça! Mano, deixa eu ir. Eu quero um chocolatinho, mas eu vou querer um chocolatinho! Pera, não, é mais um chocolatinho! Caralho, que malvareta aqui! Não morreram não, pra mim mesmo! Se é que é cara de pouco, eu tô um culero no céu, tá ruim! Não! 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 Não, não quer! Não, não. Não! 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 É um negócio muito complicado! Meu jogo não é! É muito fácil! Tá bom! E aí E aí E aí E aí Ah! Eu am! O que é isso, baby? O que é isso? Eu estou muito bem. Não, 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 não... Agora? Glebara! Só preciso melhorar a arma! A arma eu consigo desenvolver esse negócio direito! Hummm... Eu gosto de ver que os caras estão entrando! Ai! Caralho, que vai me dar 13 de dano! Ah, meu XP! Aqui é a sala final, que é onde eu vim aplicar o cara! Ele não tá aqui então! Ele não tem que parar como é que a gente volta quando tiver que fazer a bodega! Eita moda! Ah! Não! 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 Ah, errei! Que legal! Não, não, não. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai! Vai, 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 vai! A JAPULETA! Porra! Ou nada! Se a gente é opressenda, não tem problema. A JAPULETA! A JAPULETA! E aí E aí E agora vai, vai rolar, vai rolar, sai meleca, ahhh, foguinho! Die! Não, não, não! Oh, eu não! Oh! Ah! Não, não! Ah! Ah! Ah, sério? Ah, eu que estou disso aqui nesse jogo? Opa! Ah, cara! Ele está no cara, hein? Hum, está no negócio que é tão mágico. Uma linha, sei lá, porra esse negócio! Okay, eu vou, fó, 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 fó. Aqui tem o encontro forte, mas tinha de fazer o que eu posso chamar de de, fó. Não se tem o encontro forte, mas tinha de 2011. Vamos, vamos, vamos! Não, 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 não! Die! Ai, cacêba! Vai! Aí, dá chocolate no final do combate! Cacêba! Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, fiz merda! Fiz merda! Fiz merda! Não, não tomei. Confira sua! Estouκ perilosa! Não, doa! Não, não! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. 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 Happened! Começando... Vai, M 완�ף! Não, não, não... Ele! Ele não, ele não! Vão usar arco um pouquinho... Vamos ter um minuto. Ah! Oh, Pai Dish! F***ing weird! Não dá mais ou não, não dá mais ou não? Não dá mais ou não? Mas você vem comigo! Ah, tem esse troca de arco. Ah, ele virou pro lado errado, o controle final da puta! Ah, ele virou pro lado! Ah, ele virou pro lado! Ah, ele virou pro lado! Ele virou pra lá! Certo! Ah, ele virou pro lado! Oh, eu vi os tapos! Vou usar tapos só pra poder melhorar! É, óbvio! Vou mudar um pouquinho, né? Vou dar uma variada. Vou dar uma variada. Você vai dar uma variada em você? Como assim, cara? Por favor? Vou dar uma variada em você. Ok, óbvio! É! Clash grande! Quando aparece o símbolo no título, quer dizer que é um arco. Ah, agora é o pulo, então acho que vai estar o arco mais fácil. Agora é o que é? Quanto? É, ela estárdica, mas não vai ter muito. Eu vou dar uma variada em você. Ou seja, ela está na hora. Não é? Eu vou dar uma variada em você. E aí? Oh, eu vou dar uma variada em você. É, eu vou dar uma variada em você. É, eu vou dar uma variada em você. É, eu vou dar uma variada em você. O que? Isso aí, lindo, não sei por isso, não é verdade. Se alguém mais forte, você é nossa rainha. Traga o ato. Eu ia falar tristeza, mas eu sei que isso tá errado. Eu ia falar... Padreças é pior ainda, se acessa o teaser. Não tem complicado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Porra. Cara miserável. Caralho. Cara miserável. Tchau. Ela é uma pessoa mexer. Eu posso mexer em cima. Iu. O Zeo. Eu não sei quem é o Zeo. É o West daqui? Tá. Ah, é o sábio. Agora eu vou para onde eu vou falar com o cara ou vou voltar? Ah, quando eu vou do lado, eu vou ver se eu queria falar alguma coisa. A porra da moeda veio pra cá, vambora embora. Mas olha que interessante, só esses detalhes que eu gosto. É, não consegui entrar na poxa da passada que, se que eu entrei aqui... Eu fui amaldiçoado, ai a pinguim precisa se tirar. Mas pate certo grunge? Acho que eu não fiz uma lança também. Não, 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 ai 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 ai! E aí Temos que mudar o Marcelo do jogo de arcade A gente está iniciando o Mega Drive, todo mundo tem que jogar o dano até o final, eu não tenho o campo Ai meu Deus E aí 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 Acho que não, assim, ele tava no teste, mas, vamos lá, só de uma vez que eu peguei A magia foi uma frustração, mas eu já estou usando ruim A magia foi uma espécie de treinamento A magia foi uma espécie de treinamento O que é isso? Eita porra, sai, 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 pegou, caralho, pegou. Eita, sai, 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 cai, caralho, pegou, pegou. Vai demorar, é verdade. Mas eu perdi tudo aqui, esse negócio tá com o mesmo poder de ataque da minha espada, então... Troca... Tá até melhor, por causa do alcance. É questão que a espada tá com skill, esse aqui não. É isso aí. Eu não sei se eu tenho que dar uma espada. Eu não sei. Tá acabando já, olha o que eu estou fazendo. Não deu de like só. Mais um. É XP! É XP! É XP! É XP! Ah ok! Mas eles falaram que vão pegar as pistas de gato, então provavelmente agora trigger o evento lá no Gato Groto Acho que eu tentava fazer mais uma quest, aí eu vou parar lá, porque eu tenho que dar necessidade ainda, já vai dar 9 Esse jogo para mim nesse ponto, ele é bom Por causa de caixinha pequena, vai fazendo aqui, aqui, ali, a cara, aí você encontra esse jogo ali Uma história com o meu amigo Cacto A questão é que eu não vou pegar a sua próxima flecha O que é que eu tenho que pegar? A gente vai pegar as minhas frutas Agora a gente vai pegar uma fruta Ah... é muito bom A Rimbledon Lara steht-o O que você acha que a missão é o que está acontecendo? É interessante que eu tenho que pegar a floresta do lado O que é diferente? O que foi bastante bem? O que foi feito? E o que foi feito? Eu vi o escadio ali em cima, hein, eu vi! A minha cara que eu devia! Eu vi o escadio, eu vi! Olha? Quase já! Matilda, só 10 anos que eu fui lá no psuv, como é que você mereceu tanto porra? Música 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 O que é isso? Eu não sei de nada, mas eu não falo assim. Eu vou embora. O Bonn é outro dos sábios, é o sábio do submundo. Eu vou embora. 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 Nós vamos embora. Eu vou embora. Tchau. 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 Eu acho que vou encerrar por aqui, porque eu já estou ficando com sono. Não, save e dá uma parada. Não, não diz, mas as lives de legendas humanas vão ser assim, eu vou surgir do nada, vou fazer umas baixezinhas. O que eu já fiz? Deixa eu ver o que ela escreveu sobre as últimas histórias. O que eu já fiz? Acho que vou surgar. Esse é o que seria útil. Que eu já fiz de novo? Eu já não tenho nada. Eu já fiz um um outro 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 outro. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.